Depois de 17 anos, Brasil está próximo de voltar a exportar carne in natura para os Estados Unidos. Acordo deve render cerca de 900 milhões de dólares ao país. E no dia do agricultor, presidente Michel Temer se encontra com representantes do setor e recebe sugestões para a governo ajudar no aumento da segurança e da produtividade agrícola. Veja também. A nova campanha de combate à hepatite tem foco no tratamento e diagnóstico da hepatite C, o tipo mais grave da doença. E no Rio de Janeiro, mais conforto para conhecer a maior floresta urbana do mundo. De olho nos turistas olímpicos, o Parque Nacional da Tijuca ganha novo centro de visitantes. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. O Brasil deve voltar a vender carne bovina fresca e congelada para os Estados Unidos. Desde 1999, o país negociava a retomada das exportações, atendendo a qualidade exigida pelo mercado norte-americano. Com a assinatura do acordo, a expectativa é que as exportações gerem 900 milhões de dólares por ano. Depois de 17 anos, o Brasil deve voltar a vender carne fresca ou refrigerada para os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em Washington, capital norte-americana, para a assinatura do acordo que pode render cerca de 900 milhões de dólares em exportações brasileiras. Para o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, José Mário Schreiner, os Estados Unidos são um mercado rigoroso e o acordo é uma conquista. É muito importante, porque o mercado americano é um mercado bastante exigente e isso mostra que a nossa carne está no padrão top mundial. O Brasil já vende carne bovina industrializada para os Estados Unidos. E só no ano passado, esse comércio rendeu ao país mais de 286 milhões de dólares. E hoje é dia do agricultor, elemento-chave de um setor fundamental da economia brasileira que conta com o apoio do governo em todos os níveis, desde o plantio até a comercialização. Tiago produz legumes e hortaliças em uma propriedade de 10 hectares no Distrito Federal. Ele cresceu no campo, mas mudou para a cidade para estudar engenharia ambiental. Foi da família, em especial do pai, Fransueldo, que também é produtor, o maior incentivo para voltar às origens. Tudo comecei através da minha família, principalmente do meu pai, que sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre está dentro do campo, sempre está trabalhando, produzindo e comercializando. Hoje já está junto aqui e é bem mais confortável ele tocando nossos negócios já junto aqui, mais gente. Pai e filho trabalham juntos e não pretendem mudar isso tão cedo. Como tudo que você deve fazer, tem que gostar daquilo que faz, né? Tem que ser uma coisa que seja de coração, igual a agricultura. A agricultura é como a verdadeira fé, tem que acreditar no que você coloca no chão para produzir, né? As frutas no café da manhã, as verduras no almoço, o cafezinho no final da tarde. Grande parte dos alimentos que está na nossa mesa já passou pelas mãos de um agricultor. E o governo incentiva a produção. Só em 2015 foram investidos mais de 500 milhões de reais na compra de alimentos de 95 mil agricultores familiares. Hoje eu acho assim que na agricultura o que melhorou muito foi essa questão dos financiamentos federais, né? Que hoje a gente já, antigamente a gente não tinha acesso a isso. E hoje com a geração nova com meu filho já tivemos mais acesso a essas oportunidades. Hoje a gente já tem duas aquisições através do PRONAF. Uma foi no ano passado que a gente adquiriu um caminhão para modernizar as nossas frotas de caminhão para escoar com mais facilidade as nossas mercadorias. E esse ano a gente fez um investimento na aquisição de estufas agrícolas para a gente agregar um valor maior aos nossos produtos. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, é uma política de crédito que completa 21 anos em 2016. Nesses 21 anos foram emprestados para a agricultura familiar 160 bilhões em 27 milhões de contratos e com uma inadimplência baixíssima. A inadimplência da agricultura familiar do PRONAF não chega a 1%. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia do Agricultor. Na esplanada dos ministérios, em Brasília, uma grande mesa com frutas ofertadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, lembrou a data. Hoje, o setor agropecuário representa 22% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma das riquezas no país, 32,7% dos empregos e 46% das exportações do Brasil. A gente vem acumulando resultados positivos com relação à agricultura para a economia, para a geração de renda, geração de emprego. Então, é um dia que realmente devemos comemorar, é um setor que devemos investir, só que ainda temos muito para caminhar. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reuniu com representantes da agricultura e recebeu propostas para fortalecer ainda mais o setor. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária apresentou 10 propostas a Michel Temer. Eles defendem a garantia da segurança jurídica no campo e a redução da burocracia, especialmente na questão ambiental. Eu diria que a facilitação do processo ambiental é extremamente importante. Vejam bem, agora foi revogada uma portaria onde você precisa de um licenciamento anual para plantar. Imagine isso, né? Todo ano eu vou plantar o milho, o ano que vem eu tenho que renovar novamente essa licença. O presidente da CNA falou ainda sobre o aumento nos preços de produtos como o feijão e defendeu políticas públicas para assegurar o abastecimento. Os representantes do setor agropecuário também defenderam a melhoria da infraestrutura no país para facilitar o escoamento da produção. O produtor rural do Brasil tem batido vários recordes, ele tem sido muito eficiente. Mas ao sairmos da porteira, nós temos dificuldades com o custo do escoamento da nossa produção, a falta de um investimento maior em rodovias, em ferrovias, em portos, enfim. São detalhes que atrasam, atravancam muito o desenvolvimento maior da agricultura. E para marcar e celebrar a data, o presidente gravou uma mensagem de agradecimento aos agricultores do país. No dia do agricultor, eu quero vir aqui para agradecer, em nome do governo brasileiro, o que os agricultores, micro, pequeno, médio e grande agricultores fazem pelo nosso país. Portanto, parabéns pelo dia e parabéns por terem colaborado permanentemente com o desenvolvimento do nosso país. O Ministério da Justiça prorrogou por mais 30 dias a permanência da Força Nacional no município de Caarapó, em Mato Grosso do Sul. O objetivo é apoiar o Estado para conter os conflitos envolvendo disputa de terras entre índios e fazendeiros. Um dos maiores projetos de fibra ótica subaquática do mundo, o programa Amazônia Conectada, completou um ano neste mês, com o primeiro trecho de 242 quilômetros já concluído. A ideia é levar internet de qualidade para comunidades afastadas do interior da Amazônia. O trabalho é realizado pelo Exército Brasileiro. O projeto Amazônia Conectada, ele é um projeto de construção de uma grande infraestrutura de telecomunicações na região amazônica. Significa o lançamento de fibras óticas subfluviais ao longo dos maiores rios da Amazônia, um total de 7.800 quilômetros de fibra ótica lançada. Esse projeto, ele vai representar um avanço enorme em várias áreas. Na área da saúde, por exemplo, será possível a implantação de telemedicina ou de telesaúde, como eles estão chamando hoje, dando suporte aos nossos médicos localizados em locais muito distantes. Nós teremos também um incremento bastante significativo na área da educação, com tele-ensino, a universidade que poderá chegar também àquelas cidades mais afastadas. Logicamente que na área de defesa, nós temos um grande interesse em levar a conexão a todos os nossos pelotões de fronteira. E para a população em si, significa levar o conhecimento, levar a internet, integrar toda aquela sociedade mais afastada, mais pobre, a nação brasileira. Então, o projeto significa integração na sua própria. O Ministério da Saúde liberou R$ 420 mil para financiar o treinamento e a habilitação de novas equipes do Programa Saúde da Família Fluvial. A ação leva assistência médica a pelo menos 40 mil ribeirinhos dos estados do Acre, Pará e Amazonas. As unidades básicas de saúde fluviais oferecem atendimento médico, odontológico, de enfermagem, vacinação e exames laboratoriais. No Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, celebrado hoje, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção. As hepatites são doenças silenciosas, sem sintomas e que podem levar à morte. Um teste rápido que pode detectar um vírus escondido no organismo. A resposta do teste de hepatite sai em menos de 15 minutos. Dona Bargarida fez o exame pela primeira vez em uma unidade de saúde de Planaltina, no Distrito Federal, e comemorou o resultado. Foi negativo, graças a Deus. Não deu nada. Esta professora sabe bem o que é sofrer os sintomas da doença. Ela contraiu hepatite C na adolescência, mas só descobriu cerca de 20 anos depois, quando a doença estava em estágio avançado. Devido à cirrose, ela ficou com várias sequelas no fígado. O tratamento está no fim. Tudo feito pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento é pelo governo, porque não tem laboratório e nem farmácia, não tem disponível nas farmácias, nem em laboratório que faça essa medicação. Ela vem do exterior para o Brasil. E quem dá é o governo, é o SUS. Nesta unidade de saúde do Distrito Federal, foram feitos cerca de 400 testes de hepatite B e C. Uma das formas de contrair os vírus da hepatite é por meio do sexo desprotegido. Por isso, além de ofertar o teste rápido, a campanha está distribuindo preservativos de graça para a população. A hepatite C é uma doença silenciosa. Por isso, é importante fazer o exame antes de qualquer sintoma. Elas são doenças silenciosas. É uma epidemia silenciosa. Então, você não vai esperar os sintomas para fazer o teste. Então, se você é uma pessoa que tem mais que 40 anos, a gente convida a você vir aqui em Planaltina, se você morar aqui, ou se não, você procurar um atendimento, procurar seu médico para pedir o teste de hepatite B e C. O Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira, uma nova campanha de prevenção das hepatites virais. A estimativa é que entre 1 milhão e 400 mil e 1 milhão e 700 mil pessoas são portadoras de hepatite C no Brasil. De 2015 a 2016, foram comprados cerca de 30 mil tratamentos para esse tipo de hepatite. E a expectativa do governo é de comprar mais 35 mil tratamentos até o final deste ano. Os medicamentos vão ser adquiridos com 15% de desconto. Está dando mais de 90% de cura dos pacientes, portanto, é um tratamento altamente eficaz. Nós temos, com as compras feitas, estoque suficiente para atender a demanda e estamos fazendo o acompanhamento dos casos para que aquelas pessoas que se enquadram no protocolo possam iniciar o tratamento. Continuando aí no tema saúde, muita gente recorre à justiça para exigir que o Estado cubra despesas com tratamentos e internações. Mas esses processos geram gastos de bilhões de reais que normalmente não estão previstos no orçamento e podem comprometer o equilíbrio financeiro do SUS. A Organização Pan-Americana de Saúde promoveu um debate sobre judicialização no sistema público de saúde quando pacientes entram na justiça para garantir tratamentos, equipamentos e medicamentos. As decisões judiciais já deverão atingir 7 bilhões de reais este ano entre Estados, Municípios e União e isso desestrutura o orçamento da saúde que é feito desde o início do debate nos conselhos municipais, na Comissão Bipartite, Municípios e Estados. O ministro da Saúde lembrou a necessidade de respeitar os direitos dos cidadãos, mas disse que é preciso levar em conta a capacidade financeira do Estado de fornecer esses tratamentos e medicamentos garantidos pela justiça. Como podemos conciliar o direito de cada cidadão de demandar na justiça o seu direito de atenção à saúde com a capacidade da sociedade de pagar impostos. O ministro reiterou que o objetivo do governo não é prejudicar os brasileiros. Não queremos aqui limitar as decisões do judiciário, é legítimo o direito constitucional de recorrer à justiça, como é legítimo o direito constitucional da universalização da saúde, como é também o limite da capacidade contributiva das pessoas. Tudo isso está lá previsto na Constituição. Agora precisamos conciliar isso. Mais energia limpa para o Brasil. Nos últimos dois anos foram contratados 94 projetos de geração de energia solar, num total de 2.653 megawatts de capacidade instalada. A expansão do uso desse tipo de geração pode colocar o país entre os 20 maiores produtores do mundo já em 2018. As informações são do Ministério de Minas e Energia. Uma campanha nas redes sociais alerta motoristas sobre os riscos de usar o celular enquanto dirige e também os pedestres enquanto caminham. Alguns dão uma desculpa. Não, é que eu estava vendo se estava tocando. Outros assumem sem cerimônia. Estava fazendo isso agora. Mas celular e direção não combinam. E para alertar a população sobre os riscos de usar o telefone enquanto dirige, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma campanha nas redes sociais. O objetivo é conscientizar para os perigos do uso do celular ao volante. A ideia é a gente invadir as redes sociais, mídia eletrônica, para tentar mudar esse comportamento do motorista, que hoje em dia o telefone é tão presente na vida de todo mundo. Só que é aquele momento de dirigir que deve ser desconectado para que a gente preste atenção ao ato de dirigir. Além de pôr em risco a própria vida, o motorista que for pego, dirigindo e usando o celular está sujeito a multa de R$ 85,00 e a quatro pontos na carteira. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados 48 mil acidentes nas rodovias federais do país e mais de 3 mil pessoas perderam a vida nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 40% dos acidentes em que se pode presumir a causa são provocados por falta de atenção. A vida está levando para que a gente continue conectado o tempo todo e há uma indisciplina também por causa dos motoristas em relação a isso. Então há uma falta de atenção generalizada e isso implica num número muito grande de acidentes relacionados a isso. A campanha avisa isso, vamos diminuir a quantidade de acidentes, preste atenção no trânsito. E agora um lembrete aos diretores e responsáveis por escolas de educação básica de todo o país. Eles têm até amanhã para preencher e enviar os dados do censo escolar que é realizado todos os anos. Essa coleta de informações é o principal levantamento estatístico sobre as escolas públicas e particulares do país. As informações ajudam na definição de políticas de educação e na distribuição de recursos para estados e municípios. A Polícia Federal confirma a prisão de Shaer Kalaun, suspeito de terrorismo que postava mensagens de apoio ao Estado Islâmico na internet. A prisão foi na quarta-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Para a Polícia Federal, Shaer era pago pelo grupo para recrutar pessoas no Brasil. O brasileiro de 34 anos tem histórico de prisão por porte ilegal de armas. Mais infraestrutura para conhecer a maior floresta urbana do mundo. O Parque Nacional da Tijuca, também chamado de Complexo das Paineiras, ganhou um novo centro de visitantes. O projeto reforça as obras feitas no Rio de Janeiro para as Olimpíadas. Para receber melhor os mais de 3 milhões de visitantes por ano no Parque da Tijuca, foi criado um centro de visitantes com espaço gastronômico, sinalização, loja, salão de exposições e uma nova bilheteria para o Corcovado. A inauguração contou com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. A ideia é que o visitante possa apreciar as belezas naturais, mas também conheça mais sobre as unidades de conservação. Os nossos visitantes do Corcovado, mas muito mais do que isso, a gente quer trazer esse visitante, que é o turista que vem para o Brasil considerando o Corcovado um programa obrigatório, e mostrar para ele o que é o Parque Nacional da Tijuca, o que é esse patrimônio ambiental, a importância dos serviços ambientais que os parques nacionais prestam, e cumprir uma função de ser um portal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O ministro do Meio Ambiente disse que a inauguração vem em um momento oportuno, onde milhares de turistas vão estar no Rio de Janeiro acompanhando as Olimpíadas. É um momento olímpico, nós estamos com turistas de todo o mundo aqui, o Rio se tornou realmente uma caixa de ressonância global nesse momento, e acho que a inauguração desse centro de visitação moderno, que dá informações não só sobre esse parque, mas dá informações sobre meio ambiente, dá informações sobre outras unidades de conservação, é muito importante. E hoje o Conselho Monetário Nacional ampliou em 800 milhões de reais o limite para o financiamento, junto ao BNDES, de obras associadas aos Jogos Olímpicos. A alteração, solicitada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, pretende custear obras que já estão em finalização, como o BRT, o VLT, a duplicação do elevado do Joá e o entorno do Parque Olímpico. Um reforço aos torcedores e atletas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Mais de 140 unidades móveis de suporte avançado serão utilizadas para socorrer os casos mais graves. O Ministério da Saúde investiu 72 milhões de reais na compra de aparelhos das ambulâncias. Socorro garantido para cariocas e turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O reforço na assistência à saúde começou a funcionar no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. 146 novas ambulâncias vão estar à disposição da população durante o Mundial Esportivo. Mais de 73 milhões de reais foram investidos pelo governo na contratação de 1.500 profissionais e na compra dos veículos. O Ministro da Saúde participou da cerimônia de entrega das unidades. Elas funcionarão de modo a estar sempre presentes na necessidade que houver de atendimento de qualquer pessoa que necessitar do serviço e com equipamentos moderníssimos, os mais modernos disponíveis, para que nós possamos produzir bom atendimento de qualidade em caso de necessidade. Tomara que fiquem todas paradas. As ambulâncias vão funcionar como uma UTI móvel e vão tratar dos casos mais graves. Quem precisar de socorro durante as Olimpíadas vai contar com equipamentos de ponta. Uma das novidades é esse massagiador cardíaco automático, que vai substituir a massagem cardíaca humana. Um atleta pode ter uma parada cardíaca, a gente atende o atleta naquele local e a gente consegue levá-lo imediatamente para dentro da ambulância em manobras de ressuscitação, sem ter que parar para o transporte, sem ter que massagear o suficiente para transportar um período de tempo. As unidades vão oferecer ainda equipamentos como desfibriladores, monitores e oxigênio, e estarão disponíveis nos locais de competições. A expectativa é que 90% dos atendimentos sejam resolvidos no próprio local. Além do condutor, cada ambulância vai contar com um médico e um enfermeiro. Depois das Olimpíadas, os veículos deverão ser distribuídos entre o Rio de Janeiro e outras cidades do país para a renovação de frota do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para o ministro, todo esforço dedicado aos Jogos Olímpicos vão deixar um legado importante para o país. As Olimpíadas permitiram fazer aqui no Rio de Janeiro, viabilizaram o que fosse feito. Vai ser certamente uma cidade com uma referência de turismo mundial muito grande, até pela exposição que terá durante os Jogos para 5 bilhões de telespectadores que vão assistir o Rio de Janeiro e que certamente vão querer vir conhecer aqui a cidade. E a tocha olímpica continua o caminho rumo ao Rio de Janeiro. Hoje ela passou por Rio Claro, Resende, Barra Mansa e Volta Redonda, todas no estado do Rio de Janeiro. Amanhã, a chama dos Jogos vai para Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios e Petrópolis. Faltam oito dias para os Jogos Olímpicos e 41 dias para os Jogos Paralímpicos e o 2016. NBR, somos todos Brasil. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os Jogos Paralímpicos e os Jogos Paralímpicos e os Jogos Paralímpicos. E aí E aí E aí E aí E aí